Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Bobô na Cozinha. Eu sou o Ricardo César. Pessoal, hoje eu trouxe uma receitinha para vocês aqui, show de bola, deliciosa. É um doce de banana que leva apenas um ingrediente, gente. Fica delicioso, muito prática de se fazer, fácil e fica uma maravilha. E para você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o joinha para a gente aí, ative o sininho e fique com a gente até o final desse vídeo e não perca essa deliciosa receita. Bem pessoal, para essa receitinha de hoje nós vamos usar aproximadamente 1,5 kg, 2 kg de banana caturra bem madurinha, pessoal. Vocês não vão mais perder banana na sua casa depois de assistir essa receita, que a gente aqui agora aproveita toda a nossa banana aqui quando chega nesse ponto que está bem madura. E também pode ser usada a banana prata. É muito simples essa receitinha, então nós vamos, primeiramente nós vamos pegar essas bananas, vamos, não esqueçam de tirar esse biquinho, pessoal, que se não ele pode deixar a banana alguns pedacinhos mais duros. E aqui a gente vai só amassando essas bananas, bem amassadinha. Eu vou amassando essas bananas todinhas aqui e já volto com vocês. Está bem amassadinha a nossa banana, olha como é que ficou. Aí vocês podem usar a quantidade que vocês tiverem na sua casa. O importante é a gente aproveitar e não desperdiçar nada. Agora como ela já está bem amassadinha, vamos lá para o fogão. Vamos acender aqui o nosso fogo. Esse fogo a gente vai usar ele bem baixinho, que eu vou mostrar para vocês como é que ele tem que ficar. No mínimo do mínimo mesmo, está vendo? Bem baixinho. Aqui vocês giram, pessoal, o botãozinho do fogo, ao contrário, como se fosse apagar. Aí ele fica bem baixinho, está vendo? A gente vai colocar aqui a nossa panela de pressão e vamos adicionar a nossa banana aqui. A banana, pessoal, é muito rica em potássio, né? Ela previne doenças cardiovasculares, auxilia no sono, traz energia para o nosso corpo, evita câmbio. Então tem vários benefícios, né? Ajuda a gente a perder peso. Agora, pessoal, nós vamos deixar ela aqui por 40 minutinhos. Esse tempo não é quando ela começa a chiar, não. É a partir da hora que a gente coloca no forno. E assim que ficar pronto aqui, eu volto com vocês. Bom, já deu os 40 minutinhos aqui. Aí eu deixei ela esfriar, saiu o ar completamente. Aí agora a gente vai abrir aqui, está vendo? Nós vamos misturar bem. Agora aqui a gente abaixa o fogo bem baixinho. E a gente vai fechar e vamos deixar por mais 40 minutinhos. E assim que der o tempo aqui, eu volto com vocês. Já deu aqui os nossos 40 minutos. Já deixei sair o ar da pressão naturalmente. Já está frio. Aqui o doce já está pronto. Mas aqui em casa, a gente deixa ele mais um pouquinho no fogo. Para ele pegar uma consistência melhor. Olha que cor bonita, gente. E você não perde mais aquelas bananinhas que ficaram maduras na geladeira. Então, pessoal, agora eu vou dar uma consistência nele aqui um pouquinho mais. E daqui a pouco eu volto com vocês para a gente experimentar junto. Bem, pessoal, o nosso doce de banana ficou pronto. Olha que maravilha aqui, pessoal. Olha esta cor. Antes de eu conhecer essa receita, esse doce ficava com aquela corzinha pálida. Mas olha agora. Um doce super natural, simples de fazer, saudável. E outra coisa, gente. Vocês não perdem mais aquelas bananinhas que ficaram maduras em casa. Não precisa mais jogar fora. Agora vamos lá provar essa delícia? Gente, mas é maravilhoso. É uma delícia super natural. Você sente realmente o sabor da banana. Obrigado por ter ficado com a gente até o final desse vídeo. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa um joinha para a gente, ative o sininho. E até o próximo vídeo, se Deus permitir. Luz e paz a todos. Tchau.